E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando Comorete. Hoje nós vamos fazer uma deliciosa entrada. Essa receita vale também como uma salada. É uma maravilha. Nós vamos estar utilizando uma carne nobre. Nós vamos estar utilizando um filé mignon. Vamos à nossa receita? Então pessoal, aqui eu comprei um filé mignon, uma peça inteira. Aqui está a ponta do filé mignon, aqui está a cabeça do filé mignon. O que nós vamos fazer? Nós vamos tirar um pedaço da cabeça e utilizarmos para fazer um estartatar. E depois nós vamos congelar, congelar em parte o restante do nosso filé mignon, onde nós vamos fazer um carpácio. Ok? Então para isso, nós vamos cortar a cabeça do filé mignon, utilizando uma boa faca. Vamos separá-lo, vamos tirar um pedaço da ponta do filé mignon também e separar. Porque estes dois pedaços nós vamos utilizar no estartatar. Ok? Vamos lá. Agora pessoal, nós vamos enrolar o nosso filé mignon. Aqui nós vamos estar utilizando uma folha filme para churrasco. Você também pode usar o plástico filme ou um plástico higienizado que você tiver para alimentos. Ok? Aqui nós vamos enrolando o nosso filé mignon e pressionando bem a carne, para ela ficar bem enroladinha. Porque quando formos fazer o carpácio, ela esteja firme, porque ela vai estar semi-congelada. Nós não vamos deixar ela endurecer totalmente, nós vamos deixar ela bem firme. E também vamos utilizá-la para fazer medalhões. Ok? Então aqui ó, ela está bem firme. Enrolamos as duas pontas. E levamos ao freezer. Ok? Olha aqui. Ok? Então vamos lá. Agora pessoal, nós vamos pegar o pedaço da cabeça do filé mignon e a ponta do filé mignon e nós vamos picá-lo em tiras com a ponta da faca. Para quê? Para que ele fique bem picadinho. E quando nós formos utilizá-lo, formos montar o nosso estartatar, ele esteja bem picadinho. Ok? Aqui pessoal, eu estou picando ela toda em tirinha primeiro, porque com a ponta da faca, nós vamos picá-la bem miudinha. A partir de agora. Aqui ó. Estão picando bem pequenininho. Ah, posso comprar carne moída e fazer com carne moída? Não! Aqui o ponto é a ponta da faca. Olha aqui. Agora nós vamos finalizar o preparo dessa carne aqui e vamos iniciar o nosso tempero. Vamos lá? Então pessoal, estamos finalizando o preparo da nossa carne. Olha como ela está ficando bem fininha, bem picadinha. Aí daqui nós vamos colocar em uma vasilha de vidro, levar ao gelo e começar o nosso preparo. Ok? Então, vamos para a outra etapa da nossa receita. Vamos lá. Então pessoal, aqui nós colocamos a nossa carne no refratário e colocamos dentro de uma vasilha, de outro refratário, com gelo e água gelada. Agora, porque nós estamos trabalhando com carne fresca, então nós temos que ter esse cuidado de trabalhar sempre com ela mais fria. Ok? Agora vamos iniciar o preparo do nosso estartatar. Vamos lá. Vamos colocar uma colher de sopa de ketchup. Vocês vão observar que eu vou colocar primeiro todos os ingredientes sobre a carne e depois nós vamos misturar. Aqui nós vamos utilizar 50 gramas de alcaparras triturada. Isso, eu triturei ela na faca. Vamos utilizar mostarda de joão, é a mais forte. Não vamos utilizar adocicada, porque não fica bom. Essa aqui tem até um pouco de pimenta verde. Vamos utilizar uma colher de sopa de maionese. Por que estamos utilizando a maionese? Não precisamos de utilizar a gema de ovo. Ok? Aqui nós vamos estar utilizando também dois pepinos de conserva picadinho também. Olha que maravilha! Vamos estar utilizando uma cebola pequena picadinha. picadinha. Vamos estar utilizando também uma colher de sopa de molho inglês. Vamos estar utilizando cebolinha picadinha. E também vamos utilizar salsinha picadinha. A salsinha eu estou utilizando ela picada mais grosseiramente. Ok? Fique a gosto. Vamos utilizar também uma pitada de pimenta do reino a gosto. E vamos utilizar também sal a gosto. Aí depois que misturarmos, nós vamos experimentar e ver acertando o ponto do nosso preparo. Agora vamos misturar bem. Agora pessoal, bem misturado, vamos colocar um azeite extra virgem. Uma quantidade generosa e vamos misturar e voltar no preparo do nosso prato. Ok? Vamos lá! Então pessoal, para montarmos o nosso prato agora, nós vamos precisar de um prato como base. Um arco cilíndrico como este. Eu comprei em loja de conveniência por R$ 0,80. Então vamos preparar. Aqui agora nós vamos colocando no prato. E vamos acomodando em toda a circunferência do nosso arco. Ok? Olha aí. Então, olha como está ficando pessoal. Que maravilha! Agora acertamos ele aqui, ó. Não precisamos encher completamente não. Tá bom? Olha que maravilha! Bem aconchegado. Aí pessoal, é hora de girarmos um pouquinho. Ó. E vamos formando o nosso estar tartar. Ok? Agora, vamos acabar o nosso preparo e voltamos com o nosso prato pronto. Então pessoal, nosso prato está pronto. Nossa, estar tartar maravilhoso. Para acompanhamento, uma torrada, uma batata frita. Olha que maravilha! Agora é a hora de degustarmos, né pessoal? Vamos lá! Vamos pegar uma batatinha. Com uma espátula. Vamos experimentar a nossa receita. Olha pessoal, que maravilha! E vamos lá! Hum! Que maravilha! E aí pessoal, o que acharam da nossa receita? Espero que tenham gostado. Essa receita é maravilhosa. Acompanhada daquele vinho branco. Então, é uma maravilha! Fica essa dica do Cozinhando com Moretti. E não esqueçam de inscrever no nosso canal. Entrar nos nossos vídeos. Dar aquele like. Ok? E também estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram. E principalmente no YouTube. Ok? Um grande abraço e até mais! 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 Um grande abraço e até mais!